E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente resolve os problemas de carga pausada do termistor, causada pelo termistor do Galaxy J7, que é o J700. Bom pessoal, o termistor, como a gente sabe, ele é responsável por controlar a temperatura da placa, então quando ele mede a temperatura da placa do aparelho, ele pode acabar medindo errado, aí o aparelho apresenta temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Isso acontece principalmente por contato com líquidos, então sempre que ele apresenta a temperatura muito alta, provavelmente esse termistor aqui, houve contato com líquidos, e aí houve uma oxidação ao redor dele que está fazendo um caminho alternativo para a passagem da energia. Isso reduz a resistência dele, que faz ele avisar que a temperatura está alta. Esse contato com líquidos acontece, pessoal, porque logo aqui embaixo tem o conector de carga desse aparelho, e a entrada de água aqui ou qualquer outro tipo de líquido é muito fácil de atingir o nosso termistor. Nesse caso aqui é o TH301, o recomendado é que vocês substituam esse termistor aí se o que? Se o procedimento de desoxidação não dá certo, tá? Então, a primeiro momento você faz uma desoxidação, se permanecer o problema, você pode tentar fazer uma ressolda nesse termistor, e se mesmo assim não resolver, você vai fazer a substituição dele. Você nunca pode te deixar sem o termistor, pois se você deixar sem, há um risco muito grande aí do aparelho não carregar mais, ou até mesmo acabar pegando fogo, explodindo uma bateria, por conta aí dessa falsa leitura de temperatura, ok? Bom, para substituir esse termistor, você pode pegar qualquer termistor da maioria dos aparelhos da Samsung, eles trabalham dentro da mesma especificação técnica, então você pega um do mesmo tamanho e mesmo formato que você vai conseguir substituir sem problemas nenhum, tá? A gente só não recomenda que você troque o termistor, por mais que seja de outro da Samsung, por um que seja muito maior ou muito menor do que o termistor que você está encontrando aqui na placa do aparelho, tá? Deixando o tamanho igual, o resto é tranquilo, não tem problema, vai funcionar de forma adequada, ok? Pessoal, basicamente é isso, qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.